Bom, senhoras e senhores, hoje é dia de Britaniar. Como a gente trouxe aqui a Daniela Siqueira, que é nutricionista e vai ensinar pra gente uma receita de bolo pra fazer na Airside. Eu tô vendo aqui já tem uma luma de tapioca. Isso, só que essa tapioca não é aquela que a gente faz em casa, é com queijinho na frigideira. Essa aqui é aquela majorancinha, é a tapioca granulada. Primeiro a gente coloca logo uma xícara de leite junto com ela, porque ela precisa hidratar. Exatamente. Esse queijo a gente vai misturar nela. Queijo parmesão. O parmesão é menos agressivo por conta da quantidade de lactose que nele tem menos. Queijos curados como o parmesão, o provolone, eles têm menos lactose. Então pra quem é intolerante uma vez na vida. Pra quem tá diminuindo lactose e tal. Pode escolher esse daqui, é melhor. Vai deixando aqui, enquanto isso eu vou colocar o ovo e a manteiga. Se você não quiser, e aí tem a opção, né? Se você não quiser usar leite, leite integral ou até o leite desnatado, você pode usar leite de coco. Certo. E no lugar da manteiga você pode colocar azeite e extravijo. Tipo um leite de amêndoas ou qualquer outro grão. Qualquer leite aqui. A nossa forma tá untada só com a manteiga. Você tem que ter uma forma que caiba dentro da sua airfryer. Enquanto ela tá colocando ali. Essa aqui é o lançamento da Britânia, gente. É sensacional. Tem um ganchinho extra que você pode encaixar aqui. E tem nove funções de bolo. Tem desidratar, tá aqui. E também reaquecer. Eu gosto muito de assar queijo na airfryer. Então eu coloco o queijinho aqui. Já passo o meu bolo aqui. Enquanto o bolo tá santo, o queijo tá santo, tá tudo ao mesmo tempo. Vamos voltar pra lá então? Vai. Aqui já deu a hidratada, né? Já passou aqui uns cinco minutinhos. E a gente vai colocar na forma pura e simples. Vai colocar ele aqui em cima. Ah, porque ele dá uma gratinadozinha, né? Exato. Se quiser, pode colocar sal. Eu não acho necessário. Porque o queijo parmesão ele já é bem... Ah, pra que sal? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos? Rapidinho. Dez minutos pra fazer tudo. Duzentos graus já tá aqui. Vou colocar aqui cinco minutos. Já já a gente volta com o nosso bolo pronto. Aguenta aí. 1.800 watts de potência. Ela acaba assando um pouco mais rápido. Pode ser que na sua aí, se não tiver essa potência toda, ele demore um pouquinho mais, tá? Mas olha só o estado disso aqui, minha senhora. Olha aí que beleza. Tá vendo? Tá pronto já. Toma provado. Tá provadíssimo. Dá pra fazer doce também assim? Acho que dá, né? Se dá. Eita. Com uns pedacinhos de goiabada aí dentro ia ficar chato. Na próxima vez a gente faz, hein? A parte light foi embora, mas assim... Gente, vamos ficando por aqui. Pegar um cafezinho ali. Faz aí. Depois marca a gente aqui pra ver como é que ficou. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.